E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera, estou hoje mais um dia no CSGON.net. Hoje eu estou aqui mais um dia para fazer a série testando caixas e hoje, como eu comecei pelas caixas High Tears, caixa mais cara, hoje a gente vai para a caixa do Skiward, caixa do Lula Molusco. Então bora lá, guys, 345 dólares. Basicamente é o seguinte, eu vou abrir 345 dólares dela de 1, 2, 3 e 4 vezes. E se ela der o Profit, quer dizer que ela está boa, né? Esse é basicamente o teste. A gente vai pegar o valor total e abrir muitas caixas para ver o que a gente consegue aqui, velho. É um teste, claro, depende de sorte, mas eu gosto de fazer, o pessoal gosta dessa série, para estar vendo qual caixa eu vou abrir e qual caixa eu não abrir, certo? Então lembrando vocês, código amigo ativo, formulário aí na descrição, só fazer. Até agora uma deu quase, perdemos 3 dólares e nessa daqui a gente profitou, porque a Unitex é bem cara, então se vem Unitex é Profit. Tá, e a outra veio 3 dólares, se não fosse Unitex teria dado ruim, cara. A Lula Molusco é uma caixa bem cara, 22 dólares, mais de 100 reais aí para abrir ela, quase 100 reais, é, mais de 100 reais para abrir ela. E se não vem alguma skin cara, pode dar muito ruim, tipo agora, veio uma Fimperatriz e uma Fimperatriz mesmo assim que deu prejuízo, cara. Então eu vou abrir 4 vezes agora e ela provavelmente, e depois dessa 4 aqui, eu vou tudo de uma vez, para a gente ter um teste um pouco mais do que o pessoal abre ela normalmente, que quando o pessoal abre, abre uma, não abre duas, três, quatro, é bem difícil. Mas é o que eu mais recomendo abrir dela é várias vezes, porque normalmente tem uma chance um pouquinho maior. Essa caixa aqui, o bom dela é que ela vem muito a Firecept, Hot Rod, Posseiro, Skin Cara, pelo valor. Igual esses dias aí na live lá, uma inscrita Gabi, ela tirou uma Firecept abrindo 3 dessa, então tipo, tem uma chance real de ganhar, só que é mais difícil abrir se você abrir não tem como nenhuma. mas vamos abrir aqui algumas. Se você tem alguma caixa que você quer que eu testo, cara, comente aí que eu faço vídeo testando essa caixa para você, beleza? Isolate Space, 27 Profit, 59 Doll, veio uma Cimod, essa Cimod pode vir 38, 70 ou 100. E ela veio 38, veio o pior preço, mano. Tá bom, mas é Profit, ela quase paga duas vezes a caixa, então não temos o que reclamar. Nossa, eu jurei que era uma Firecept quando vi a ponta. Uma Cartel de... Nossa, aí foi ruim. Tá vendo? A Cartel, essa Glock aqui quando vem baratinha, a Blue Laminate, são as que matam nessa caixa. A Celeste também que vem 3 dolinhos. Podia ter passado pra Firecept, né? Manos, 345 começamos, estamos com 3,295, perdemos 45 dólares, não deu bom. O que eu vou fazer? Eu vou vender e vou abrir agora do jeito que eu falei pra vocês, porque eu acho que compensa mais, que é de 3 e 4, e vamos ver se a gente vai ter um Profit algum desse jeito, beleza? 3 e 4 vezes. Vou abrir de 3 aqui. Pra gente ter uma prova final, porque eu acho que de uma vez essa caixa não compensa muito. Beleza, primeira de 3 ganhamos uma Frontside, uma Glof, e uma Disolate de 52, perdemos 10 dólares. Ah, e a de 4 agora, 4 vezes, poderia vir pra gente uma Poseidon, uma Firecept, já seria um Profit bem grande. E não, não veio e deu ruim, eu acho. Vai perder o valor, mas deu bem ruim. Deu bem ruim, perdemos 40 dólares. Mais 4, e vai ficar uma de 3 que a gente abriu no final. Tá, agora pode ter dado bem bom, vai depender do valor dessas duas aqui. 67 e 16, tá, não deu bom, mas não deu tão bom no Recupero que a gente perdeu, porque a Neonor podia ter vindo um preço bem melhor, e ela veio no segundo pior preço dela. Veio uma Imperatriz, duas Caimã, a Caimã pode vir até 42 dólares. Veio, 8, 22, 28, 60, não foi Profit. Temos quantos? 278, guys. Então, começando com 345, foi prejuízo. Hoje, no teste de caixas da, da, da Elomance, da Lula Moluc, não deu muito bom. Já fiz testar no caixa outras vezes, deu bom nessa caixa, mas era uma caixa muito cara, não sei se compensa você arriscar, tipo, muito nela. Se quiser uma ou tentar ele ganhar boa, pode tentar, mas não se compensa você arrisca todo o seu dinheiro nela, se você tivesse apostado com os 100 dólares ali. Beleza? É uma caixa muito boa, você pode abrir uma e ganhar uma Fire Serpent, quando você pode abrir uma e ganhar uma Cortex de 4 dólares. Então, cara, aí vai de você. Eu gosto de abrir ela, mas não arriscaria muito nela não, tá? E é isso, então, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, boa sorte aí no sorteio. É nóis, valeu, falou, fui!